Ela me pluga, me beija, me suga Sangue surga demais Procura outro rapaz Se já não mais me deseja Depois me aluga, me molha, me enxuga Me desenruga ao viés Chega causando um revés Quando a cidade madruga Me deixa todo feliz Me arrepia a raiz Fico logo freguês Fico logo de vez Estalando o verniz Ela me funga, me entorne rei Me enxuga, me escomunda feroz Despeja na minha foz Seu rio de água morna Me subjuga, me apoa na fuga Me sentrifuga, me enxuga, me enxuga Depois me troca ao revio Depois me troca ao revio Nunca até nada refuga Me deixa todo feliz Me deixa todo feliz Me arrepia a raiz Fico logo freguês Fico logo de vez Estalando o verniz Fico logo de vez Fico logo de vez Fico logo de vez Fico logo de vez Me deixou todo feliz Me arrepia Eu fico louco Freguei Fico louco de vez Estalando o dedo Obrigado pela presença